E aqui quem fala é o Deus E galera, é o seguinte Estou aqui Mais uma vez num vlog aqui pra vocês Bem galera, o vlog de hoje Não vai ser sobre mim Como foi no vlog anterior Não vai ser sobre Dragon Ball Mas vai ser sobre Uma coisa que eu deveria ter Não deveria ter parado há muito tempo Que eu iniciei desde o começo Do meu canal E o vlog de hoje vai ser sobre Naruto Naruto, aí você pensa Como assim, o cara tava falando de Dragon Ball E agora ele vai entrar Naruto novamente Pô, agora eu vou me desinscrever nesse canal Calma, calma, antes de você fazer qualquer besteira Eu vou explicar tudo Bem galera, é o seguinte Por que eu parei dos vídeos do Naruto Eu, de um certo modo Estava meio que Desanimado na hora de fazer o canal E eu achei que Naruto, a galera não tava gostando E porque eu também Tinha parado de ver Naruto Porque o computador do meu pai Tinha perdido a internet Ou seja, eu não podia ver Naruto Porque na época eu não tinha celular pra ver E nem tão pouco internet Ou seja, eu tinha só os meus DVDs Só que era do Naruto clássico E dos Naruto Shippuden Os que eu tinha Poucos pegavam E eram os episódios que eu já tinha visto Já Mesmo assim eu via Porque eu nunca Pô, velho Peraí que eu já vou Peraí que eu já vou É foda hein galera Após essa interrupção chata Continuando Eu tinha parado de fazer vídeos do Naruto É claro, por causa da internet Aconteceram várias coisas que me impossibilitaram de fazer vídeo E aconteceu uma... Fugindo desse assunto agora galera Eu queria comentar uma coisa com vocês Que aconteceu ontem à noite Bem Seguinte Eu tenho um segundo canal O nome dele é X9-Full Não faz o menor sentido Eu sei Mas é que eu não queria pegar uma ideia expiradora Eu queria fazer o meu próprio canal Mas eu peguei uma ideia expiradora Acabei pegando Do lado full O full Lado último Da frase Eu acabei pegando sem querer Não pegando Mas era só pra Só pra zoar mesmo Você sabe né Bem E criei esse segundo canal E o que eu fiz nesse segundo canal galera Eu peguei Intros Openings E encerramentos Do Naruto Shippuden Baixei no meu celular Pelo Youtube É... Tem uma maneira de baixar pelo Youtube Vocês acham que não tem Mas tem É... Eu baixei Esses encerramentos Na verdade eu baixei Um encerramento Que é o encerramento 6 E a opening de 6 Que todo mundo acha que conhece Que é na época A... Do encerramento No encerramento 6 A época lá do... Que tá chegando Perto da morte do Asuma E a opening de 6 É a parte onde... Claro que até aparece mesmo Na opening Que é o começo O começo da Oltetro Itachi E o Sasuke E o início do aparecimento recente Do PEN Na época era recente Mas voltando ao assunto Galera É... O que que aconteceu Eu divulguei essas intros Nessas... Essas openings E encerramentos No meu canal Juntados com outros vídeos meus Vídeos meus de... 5, 6 segundos No máximo 7 segundos Que eram apenas fotos Juntei E o vídeo ficou super legal Galera Vocês... Se desse pra vocês conferir Eu até passaria pra vocês Mas por que não dá pra conferir? Porque... Na maioria das vezes Na maioria não Sempre Esses... Esses... Esses vídeos Vêm com direitos autorais Que são protegidos Pela Tóquio TV E... Como eu não sabia disso Não... Sabia... Sabia sobre direitos autorais Mas eu não sabia que aconteceria isso Porque... Da outra vez não aconteceu O que aconteceu? A Tóquio TV Acabou bloqueando Esses meus dois vídeos Que eu fiz Eu tinha feito um Bloqueou Passou uns 10 minutos Eu coloquei outro Pra ver se... Não era... Se era zoeira mesmo Não era Bloquearam também De novo E esse meu segundo canal Tava muito bugado É... Eu clicava em meus vídeos Não tinha nenhum Sendo que eu já tinha enviado Deve ser até porque Bloquearam meus vídeos Mas não faz... Não faz sentido Mas... Continuando galera Isso que aconteceu E eu acabei... E nesse vídeo... Nesse canal O que eu ia fazer Era vídeos sobre Naruto Vídeos que... Eu ia dar continuidade Como eu já tinha feito Antigamente Mas o que acontece? Eu meio que Desisti desse canal Falei Bom, vamos entrar no canal No meu canal original E vamos fazer os vídeos lá mesmo E eu vou explicar pra galera, né? Pra ver se... Pra... Deixar tudo claro Que não é mistura de anime Não Não é baboseira Tô explicando pra vocês E é isso galera Não é baboseira Agora voltando ao assunto Principal do vídeo É... No final do vídeo Eu quero comentar algo com vocês Sobre o vídeo anterior Mas vamos pro foco do vídeo Do vlog de hoje No vídeo de hoje Bem galera Agora como vocês sabem Nos vídeos de Naruto Que eu fazia Eu comentava sobre personagens A cada dia A cada vlog A cada vídeo Era Sobre um personagem E... Só pode ser bem carinho Pronto Agora eu acho que ele não vai piar mais Pior é a gente esmaga ele de novo Tô usando Não esmaguei Só deixei ele lá enterrado Continuando Mais uma interrupção né Mas continuando galera Como todos sabem Eu comentava sobre personagens De Naruto Shippuden E os acontecimentos Que ocorreram com eles Tanto no clássico Como no Shippuden É claro Dessa vez Eu comentarei sobre um personagem Que no clássico Não deu Muita Aparência De ser um personagem bom Nem de ser um personagem ruim Que é o Kabuto O Kabuto Como todos conhecem Já sabem que ele Recentemente É... Tado bem de novo Ele era do... Ele ficou do mal Lá Bem de pouquinho Do começo Do Shippuden Já era do mal já Do começo não Desde o clássico Ele já era do mal já Desde quando ele apareceu Todo mundo já sabia Que ele era do mal Mas aí no Shippuden Ele começou a realmente agir Como um ser do mal Totalmente do mal Mas continuando galera Eu quero dar um pouco Mais de Ênfase De quem era o Kabuto No clássico O Kabuto no clássico Galera Ele era um personagem Que não dava muita Aparência de ser um personagem Do mal Mas todo mundo sabe Que ele apareceu Do decorrer da história Durante a história Do clássico E sempre que aparece Esse tipo de personagem A gente tem A gente tem o direito De ter aquela desconfiança De ter aquela desconfiancinha De que aquele personagem É meio estranho Daquele personagem Não apareceu Repetidamente E você vê que ele apareceu Todo bonzinho Ajudando a galera Aí você já dá pra perceber Que ele não era um personagem Tão do bem assim Que mesmo ajudando a galera A gente não é burro A gente não vai Assistir o clássico E do nada Apareceu um cara Assim Do bom Bem assim Sabe Sem nem conhecer a galera Ele já vem ajudando Sabe A gente tem que ter Aquela desconfiança E essas desconfianças Meu amigo Tinha um fundamento Porque Logo no Depois do clássico No episódio Desde quando O Orochimaru Tava planejando A destruição Da Vila da Folha A gente via Que o Kabuto Tá envolvido Num negócio Aí que a gente Teve certeza Que ele era do mal Que a galera Não sabia ainda Ficou sabendo depois Que a galera Ficou sabendo E teve aquela Briguinha Claro Clássica Aquelas coisinhas Que rolam no anime Mesmo O que aconteceu Teve aquela Briguinha O Kabuto Teve vários Acontecimentos Todo mundo Já viu o clássico Eu não preciso Ficar citando A história inteira O que aconteceu No Shippuden No Shippuden Agora eu vou entrar Na história Que conta Sobre a A vida Inteira Do Kabuto Pra vocês terem Uma ideia A vida do Kabuto Foi meio complicada Foi meio conturbada Por que? Porque ele Ele não teve Praticamente Uma vida social Sabe? A gente Vê que ele Parece que ele Tinha Mas ele não Tinha Ele era Ele era Criado Foi criado Desde pequeno Como um espião Ou seja Ele se socializava Com um Shinobus Da aldeia da folha Mas ao mesmo tempo Ele se sentia Praticamente Sozinho Praticamente Não sabia Quem ele era Porque ele não Convivia Realmente Com aquelas pessoas Ele convivia Como se fosse Um Ele mesmo Convivendo Com aquelas pessoas Ele se sentia Um estranho Ele se sentia Um É Apenas uma Mosca No meio De um prato De leão Sabe? É Que aparentemente Eram amigos dele E o que aconteceu? A galera queria A galera Tava pegando Laços Até com ele Mas ele Ele demonstrou Que aquilo Que ele Parecia ser Não era ele De verdade Mesmo o Kabuto Sendo sozinho Ele não era dramático Ele não era sentimental Ele sabia Que ele era sozinho Mas ele não queria saber Ele queria cumprir As ordens do Orochimaru Pra que um dia Ele superasse Os poderes do Orochimaru Pra que aí Ele chegasse Ao nível Do rico doce nin Você via Como é que era A ambição dele E galera Eu quero falar pra vocês Que o Kabuto Nem sempre foi assim Ele era um personagem Totalmente Do bem Era um personagem Que valia a pena Sabe? Ele era um personagem O mais puro possível Do Naruto Sabe? Que ele era pra ser Assim Que todo mundo Que viu A batalha entre ele O Itachi E o Sasuke Sabe o que houve Que aí conta A história inteira dele Depois daquela batalha Overpower Do Itachi Sasuke E Kabuto No decorrer da história O Kabuto Ele começa a demonstrar Que ele Que jeito que eu fiz isso Será que é possível Que não tem tempo Pra fazer um bloco Me desculpe Pela terceira vez Pela terceira interrupção Do dia Hoje o bloco Tá difícil Ele ainda Tá tocando lá Mas eu enterrei ele Mais ainda Lá na minha cama Bem galera Como eu ia dizendo Depois daquela batalha Batalha overpower Do Pô velho Do Kakashi não Do Kabuto Do Sasuke E do Itachi Ele O Kabuto Vai mostrando Pouco a pouco No meio da batalha No decorrer da batalha Que ele é uma pessoa No fundo No fundo Ele é uma pessoa Do bem Ele nem sempre foi assim Ele nem sempre foi do mal E aí que começa No meio da batalha Que começa A falar sobre A história do Kabuto O que que era A história do Kabuto O Kabuto Galera Ele foi achado No meio de um Dos escombros Embaixo de uma árvore Pela Pela uma Cuidadora de crianças De um orfanato É Ou seja Aconteceu que Ele tava desmaiado Na época A A cuidadora Pegou ele Era uma pessoa Ela era uma pessoa Do bem Usava óculos Era uma pessoa bonita Até Uma garota Muito bonita Não era bem uma garota Ela já era adulta Mas era uma Muito bonita Ela trouxe ele Pro orfanato Cuidou dele pra caramba No momento que ele acordou É O amiguinho dele Lá O Caraca Esqueci o nome dele Pô velho Peraí Eu vou lembrar Antes de acabar o vídeo Eu lembro É Vendo aqui Galera Que eu ouvi Lá no anime O cabuto O cabuto Ele não Ele não se chamava cabuto Porque tipo Acabaram de achar ele E não tinha dados nenhum Não tinha papel nenhum Avisando quem ele era Ou muito menos Qual era o nome dele Acabaram que Acabaram que a Essa Essa Mulher Ela era chamada de Madre O nome dele era Madre É Só que o verdadeiro nome dela Nonou Nonou Estranho esse nome Mas beleza Ela Ela vou dar uma ênfase rápida Do que ela era Realmente Ela Antigamente Ela era uma espiã Muito experiente Ela ainda é Muito experiente Do Do Danzu Trabalhava pros folhas E era uma espiã Totalmente Qualificada Pro trabalho Ela fazia tudo direitinho Sem deixar nem rastro Mas aí ela saiu Ela acabou Saindo dessa vida Ela não queria mais saber E voltou Pra Pro orfanato Pra Recomeçar Sabe Recomeçar uma nova vida E foi isso que ela acabou fazendo Ela fez Tá Tudo bem O orfanato Pra vocês terem uma ideia Ele é sustentado Pelo dinheiro Da aldeia da folha Claro Pelo Danzu Ele que cuida disso Ele que cuida mais disso E assim É Aconteceu que Nesse decorrer Do tempo Ela foi lá Deu o nome Pro cabu Pro nome pra ele Pro cabuto O nome dele Ela não sabia o nome dele Então ela foi lá Deu o cabuto A galera Meio sem criatividade Você hein Aí claro Ela falou Não Aí todo mundo Tava só brincando Aí ficou mesmo Cabuto Ficou cabuto mesmo Ao decorrer Enfim Continuando É Os caras No capacete Ele O ninja Ele Ele não sabia Ele não sabia Quem era Que era ela Aí ele tentou Curar ela E ela não sabia Que era o cabuto Porque O Danzu Ele acabou Confundindo as mentes Da madre Com pessoas Parecidas com o cabuto Pra ela achar Pra ela achar Que ele tava bem Que ele era outra pessoa E que Aquele cara Que ela Que ela foi acertada Que no caso Era o cabuto Verdadeiro Ela Ela Pensou Que era só um espião De bosta Perdão Um espião De merda Perdi Um espião E ela Não reconheceu Ele E foi nesse momento Que a vida Do cabuto Se desmoronou Se desmoronou Por que? Porque a madre Pra ele Era como se fosse Uma mãe A mãe dele Ele não tinha mãe Então a madre Foi tipo A reflexão De que Ele seria Uma pessoa boa E no momento Que ele viu Que ele perdeu Aquela pessoa Que ela não reconhecia Mais ele O mundo dele Caiu Galera Foi aí Que o Orochimaru Entrou Claro Influenciou A mente dele Mais ainda No começo O cabuto Não acreditava Mas aí Ele acabou Acreditando E deu no que deu Né galera Mas pra finalizar O vídeo Galera Eu queria comentar Sobre a batalha Do cabuto Contra o Sasuke E o Itachi Que foi uma luta Muito da hora Eu achei muito da hora Tô até com o mangá aqui E queria dizer Um Uma parte Da luta Que vale muito a pena Comentar Pra vocês Que é O jutsu Que foi lançado Do Itachi Pro cabuto Que é Um genjutsu Muito poderoso Utilizado Pelo clã Uchiha Pelos Uchiha Há muito tempo Nas guerras Que é um jutsu Chamado Izanami Não é O Izanagi Que foi usado Pelo Danzu Na luta Contra o Sasuke É o Izanami Galera Que que é o Izanami Pra vocês entenderem O Izanami Ele é um jutsu Visual Um genjutsu Usado pelos Uchiha Desde muito tempo Passado de geração Em geração De cada Uchiha Pra Uchiha Que poucos Conseguiam dominar Claro que tinha que ter O Mangekyo Que é um jutsu Visual Que você usa Com o olho Que faz com que Seu inimigo Ele seja preso Na realidade Da luta Ou seja É como se fosse É Um trem Que ele Não tem caminho Pra ele A trilha dele É essa A trilha dele É essa Ou seja O que que esse trem Ia fazer Ele vai dando As mesmas voltas Infinitamente A não ser que ele parasse Foi a mesma coisa Que aconteceu com o Kabuto Mas claro que não foi Num trem O que que aconteceu Com o Kabuto Ele estava lutando Só que num determinado Momento da luta O Itachi Ele usou o jutsu Pro Kabuto No Kabuto O que que houve O Kabuto Sem ele perceber Ele via Ele percebeu E só depois Ele percebeu Que ele estava Numa realidade Como se fosse Um déjà vu Sabe Acontecia aquilo Aí Do nada Ele ia acontecer Aquilo de novo E acontecia As mesmas coisas Novamente E ele E ele tem Ele via Que o Itachi Tinha pegado Ele no genjutsu Claro que aqui Tem até o mangá Vocês podem ver Que o Kabuto Está todo Possuído Aqui Não está possuído Claro Mas ele está No modo Erimita Aqui O mangá Esse é o mangá 61 E eu vou dar Aqui uma ênfase Aqui Para vocês Para vocês verem Aqui Está acertado Está acertado Para ver Essa parte Aqui Aí eu vou mostrar A parte O Itachi O Itachi Explica Aqui Aí aqui A parte Que Enquanto o Kabuto Está pensando Que ele está lutando Ele na verdade Ele está assim Está desse jeito Vocês não estão Para ver Aqui Aqui Galera Aqui É a explicação De como De o que acontece Quando o Izanami É lançado Sobre uma pessoa Aqui Vocês estão vendo O Itachi Explicando Para o Sasuke O Sasuke Perguntou É Desculpe Aqui galera Aqui o Itachi Explicando Para o Sasuke Como é que é feito O Izanami Só que Esse Izanami Galera Ele tem uma consequência Se você usou O Izanami No olho Tanto pelo olho Direito Como pelo esquerdo Esse olho Vai ser Danificado Com uma cegueira Ele vai ficar cego Como vocês podem ver O Itachi Aqui na foto Ele está com o olho Branco E com o olho Do Sharingan Esse olho branco É o olho que ele usou Para fazer o Izanami Por isso que esse olho Está branco Porque ele está cego Esse olho foi usado E ele ficou cego Você usa o Izanami E o seu olho Que você usou Ele Cegado Bem galera É isso Essa explicação básica De quem foi o Kabudo De como é a história dele Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vai sair muito mais vlog E até com mais frequência Do que do Dragon Ball De Naruto Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueçam de deixar o like Avaliem o vídeo Se gostaram ou não Dê like Mesmo assim E valeu Falou E valeu